Hey, what's up guys? E aí galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu queria fazer uns comentários sobre listening porque o pessoal tá sempre com dificuldade, sempre perguntando como desenvolver o listening e eu recebi um comentário específico que eu queria dar algumas dicas, então, baseado nesse comentário que é do Kim82048, tá? Esse é o apelido dele aqui no YouTube Bom, então vamos lá, olha só o que ele diz Ele fala assim, ó, o listening é o meu pesadelo Bom, primeira coisa, acho que você não deve, você nem ninguém, deve pensar que ah, listening é o seu pesadelo É a parte legal do idioma, você conseguir entender alguém e depois conseguir falar, tá? A maioria das pessoas acha que o listening é difícil porque elas têm uma falsa impressão que elas estão tendo facilidade em entender o inglês quando tá escrito Então a pessoa, por exemplo, vai assistir um filme ou uma série com a legenda em inglês Então ela lê a legenda, então ela acha que tá entendendo o que o cara tá falando Mas na verdade a pessoa tá lendo, né? Aí ela tá acompanhando, então ela tá entendendo porque ela tá vendo as palavras Aí depois que você sabe o que o cara falou, aí você, entre aspas, entende Mas se você ouvir só o áudio em inglês, aí sim, você vai saber se você entende alguma coisa ou não E claro, é mais difícil relativamente Porque quando você vê o texto escrito, a tendência é que você entenda mais Porque tem muitas palavras semelhantes E às vezes a pronúncia, por causa dos sons do inglês Vão dar uma diferença grande entre a palavra que você tá vendo escrita e o que você vai ouvir Mas isso, assim, é essa falsa impressão Porque geralmente as pessoas estudam muito o inglês escrito Elas vêem muito o texto escrito Então a hora que você vê um texto Pela semelhança das palavras, mesmo sem saber pronunciar Você acaba entendendo muita coisa Só que quando você ouve, aí você realmente tem que ter conhecimento do idioma Treino no idioma Aí o comentário dele continua assim Estou aprendendo inglês britânico Mas não tenho como filtrar Ouço de tudo Inclusive inglês como segunda língua De asiáticos, africanos Os que me confundem mais São os do Oriente Médio Bom, questão de listening Você ouvir estrangeiros falando inglês Você vai ter um sotaque De cada região Então, se você ouvir um africano falando inglês Como segunda língua Vai ter um sotaque característico Se você ouvir Pessoas do Oriente Médio Eles vão ter o sotaque específico deles Como nós temos o nosso Uma dica que eu dou É que você tenha uma referência Então, que você pegue Para você aprender Por exemplo Se você gosta do inglês britânico Ótimo Então, procura uma referência em inglês britânico Então, um material em inglês britânico Um detalhe é que acaba sendo mais fácil Você achar material em inglês americano Porque, primeiro, que tem muito mais habitantes Nos Estados Unidos do que na Inglaterra E, segundo, que tem muito mais material Sendo produzido em vídeo Por exemplo, séries, filmes Vídeos na internet Você acha bastante em inglês americano Mas você escolhe o que você gostar mais Não tem problema Mas é importante que você tenha uma referência Então, por exemplo Se você gosta de séries Você escolheu uma série E trabalhar essa série Como a sua referência Então, você ficar algum tempo Escutando as pessoas ali Vão ser algumas pessoas Alguns personagens Que falam inglês Então, você vai ganhando aquela referência É como se você Fosse se tornando íntimo Desses personagens Então, você passar algum tempo Ouvindo essas pessoas Porque aí você vai se acostumando Com um jeito de falar De algumas pessoas Pode ser também Um canal do Youtube Que você goste Então, você vai ouvir Uma pessoa falando inglês E você vai se acostumando Com o jeito dela falar Depois que você Tiver mais à vontade Tiver aprendido bastante vocabulário Com essa pessoa Ou com essa série Aí você troca Muito no começo Você ainda está aprendendo Está desenvolvendo o seu ouvido Você ficar ouvindo de tudo É mais difícil Vai acabar demorando mais Para você sentir a diferença Mas eu sempre preferia Assim Pegar uma pessoa Ou uma série Para você Se habituar Com o inglês Dessa pessoa Estudar o inglês Dessa pessoa E aí depois você troca Na hora que você Se acostumou com ela Você pega uma outra pessoa Você vai ter Você já vai ter aprendido bastante Então você vai Entender melhor Mas você vai também Se habituando Com pequenas diferenças E aí você vai expandindo Então fica por um tempo Com uma pessoa Com um determinado sotaque Para você mudar Para o próximo Porque senão você Acaba não tendo Um treino suficiente Em um determinado sotaque Ou com um determinado estilo De fala Então é ótimo você Treinar com vários estilos Vários sotaques Só que faz isso Um pouco de cada vez Então foca em um Por algum tempo Depois na hora que você Estiver habituado Com aquele sotaque Aí você passa Para um próximo Pega uma outra pessoa De referência Uma outra série Para você estudar Beleza? Então isso Para fins de estudo Para fins de desenvolvimento Do seu listening Bom, então continuando Aqui o comentário dele É bem longo Tem bastante coisa Para a gente falar Ele fala assim Enfim Não sei como melhorar O meu listening Então já falei Algumas coisas aí Adoro a série Law & Order Mas assisto com legenda E ainda assim Perco muita coisa Bom, então Como eu falei Você assistir com legenda É ótimo Não tem problema Porque assim você vai conseguir Ver as palavras Que a pessoa está falando Ver como é que pronuncia Aquelas palavras Vai poder consultar Num dicionário Se for o caso Ou colocar depois A legenda em português Para você entender O que é aquilo O que são aquelas palavras Mas você deve ter Consciência De não ficar com Essa falsa impressão Ah, que você entende Quando tem a legenda Em inglês Mas quando não tem Você não entende Então na verdade O seu listening Ainda não está tão desenvolvido Que você consiga entender Diretamente a pessoa Falando com você Então a legenda Você deve usar Como estudo Mas não Não fique assim De repente Se enganando Achando que você Está entendendo E de repente Tira a legenda Você não entende Mas a legenda É uma ótima Ferramenta de estudo Quando você estiver Assistindo com a legenda Faça as anotações Você pode até copiar As legendas Fazer um script No seu caderno Essa atividade Por si só Já vai desenvolver muito O seu listening E o seu vocabulário Outra coisa Muitas vezes a pessoa Diz que tem dificuldade No listening Mas na verdade O que acontece Ela ainda não tem Vocabulário suficiente Para entender aquilo E muito do vocabulário Que ela tem Ainda não está Automatizado Para que ela Escute e entenda Ao mesmo tempo Porque quando você Está escutando Alguém falar Corrido Numa sequência Você tem que Estar treinado O suficiente Para aquela palavra Bater no seu ouvido E você entender Ela não tem que Passar por uma tradução Ou você não tem que Ficar dois segundos Pensando O que é isso mesmo Porque aí Não vai funcionar Então Na verdade Essa dificuldade De listening Não é uma dificuldade É um processo Você está aprendendo Adquirindo vocabulário Então Se você está ouvindo Alguma coisa Original Uma série Ou um vídeo Qualquer aí De alguém falando inglês De um nativo Falando inglês Vai estar envolvido Muito vocabulário Que talvez você Ainda não aprendeu Então você vai ter Que aprender Então O que acontece Leva Algum tempo Ou bastante tempo Para você adquirir Um vocabulário Suficiente Para que você Saiba A maior parte Das palavras Que a pessoa Está falando Aí Automaticamente Você vai entender O que ele está dizendo Então Você quer melhorar O seu listening Continua ouvindo Continua estudando Inglês E aí você vai Naturalmente Desenvolvendo isso Claro que Dependendo do que Você quer entender Ou de que nível Você quer entender De qual facilidade Isso vai levar Mais ou menos tempo Mas você tem que aprender Expandir muito O seu vocabulário E você tem que Treinar bastante Para aprender Como que as pessoas Falam Estudar um pouco Da parte de pronúncia Para você entender Como que as pessoas Falam as palavras Que de repente Você vê escrita Do jeito natural Como que elas emendam Então é importante Esse estudo Para você aprender Como que se pronuncia Do jeito mais informal Mais natural Determinadas frases Expressões E assim por diante Aí tem mais coisa Aqui que ele fala Li em algum lugar Que devemos ver vídeos Onde consigamos entender 80% Mas isso é mais Que difícil de encontrar Então realmente Isso vai ser difícil Você achar um material Original Que você consiga entender Exatamente 80% Seria ótimo Mas não vai funcionar assim Então tem duas coisas Que você pode fazer Para usar material Original Para desenvolver O seu listening Então o primeiro é Você desenvolver A parte contextual Para você assistir Um episódio inteiro De uma série Ou assistir um vídeo Em inglês E escutar a pessoa falar E ver se você Deduz mais ou menos O que ela está falando Ver se você Identifica palavras Que você já conhece E o segundo É um estudo mais concentrado Então você pegar Um vídeo Ou uma série Que você tenha De preferência Acesso a legenda em inglês E você Escutar e trabalhar Pequenos trechos Então você pegar Um minutinho Da fala De um vídeo Ou de uma série E você estudar O que ele está falando Então voltar A repetir várias vezes Anotar aquela transcrição No caderno Fazer a tradução Porque você Está estudando Aquele trecho Então você vai estar Realmente aprendendo aquilo Você vai memorizar O vocabulário Você vai aprender Como é que o nativo Pronuncia Aquelas palavras É claro que isso é um trabalho De longo prazo Então você deve escolher Um vídeo Ou um episódio De uma série Que você goste Para realmente estudar Então se você pegar Um episódio De uma série Para fazer um trabalho Assim Vai demorar Muitas semanas Mas você está realmente Aprendendo E isso vai fazer Com que logo Você consiga entender O inglês falado Com mais facilidade Porque você está vendo Como os nativos Pronunciam As palavras E expressões Aí você volta Repete E você está Aprendendo aquele vocabulário Você está anotando Lá Está pesquisando O significado Então você está Aprendendo esse vocabulário Vendo ele sendo usado Num contexto real Ali do vídeo Ou da série Então o mais importante É você começar Um trabalho assim Sem se preocupar Em terminar Você vai fazendo Indefinidamente E com o tempo Você vai perceber Que o seu listening Vai dar um grande salto Mas Não fica com aquela ansiedade Nossa Eu vou fazer Essa semana Todo dia Para na semana que vem Já começar a entender Alguma coisa Então relaxa Faz um trabalho desse De estudar um trechinho De um vídeo De uma série Todo dia Ou pelo menos Algumas vezes na semana De acordo com o tempo Que você tem E deixa o tempo passar Você vai fazendo O que você está desenvolvendo Talvez você não vá perceber Grande diferença No curto prazo Mas depois de alguns meses Fazendo isso O salto que você tem Em desenvolvimento Do seu listening É muito grande Bom E aí o nosso amigo aqui Termina falando Que listening É a parte de aprender inglês Que mais desanima Na verdade É só você mudar O seu foco Então Começa a trabalhar O listening Começa a fazer isso Estudar o inglês A partir disso A pessoa às vezes Fica pegando livro Para estudar Livro de gramática Fazer exercício Ou então vendo Muita explicação E não tem prática Então Começa a focar O seu estudo Em descobrir O que nativos Estão falando Numa série Ou num vídeo Então pega o trecho E estuda E estuda Aí claro À medida que você vai Vendo explicações De uso das palavras Dicas de pronúncia Enfim Tudo que você for aprendendo Você vai vendo ali Nativos usando aquilo Na prática Então você vai conseguindo Aplicar isso Então A melhor forma de aprender A nadar É nadando A melhor forma de aprender O listening É ouvindo Beleza? Então Espero que essas dicas Ajudem aí A você Desmistificar Essa dificuldade Do listening Que todo mundo fala Na verdade É só você mudar O foco Então para De estudar Tanto O inglês escrito E estuda O inglês falado Beleza? Então se você gostou Não esquece de deixar O seu like aí Para a gente Deixa seu comentário A sua dúvida Também aí abaixo E se você quiser receber Os conteúdos do canal Diretamente no seu e-mail Eu estou deixando também Um link aí Na descrição do vídeo Para você cadastrar O seu e-mail Aí todas as novidades Você vai ficar sabendo Também diretamente No seu e-mail Beleza? E a gente se vê Na próxima então See you next time Tchau Tchau Tchau